Música De volta no Multichefe com o passo a passo do macarrão no disco. Esse é o disco? É. Então se eu não tenho esse disco em casa, eu tenho que chamar você pra fazer. É, ou compra, né? Ah, fácil comprar, você botar no meio da sala e tal. Tranquilão. O que nós vamos fazer? Vamos no passo a passo então, Ciro? Vai primeiro com o frango. Primeiro o frango. Posso pôr? Pode. É só pôr? É. Ele vai... No meio. Ele não vai explodir em mim não, né? Não. Oi, caramba. Oi. Vai. Tá, daí você vai então cozinhando ele, é isso? Ele tem que ficar branquinho. Tem que ficar branquinho. Você dá conta de fazer aí? Não. É? Viu, e que pratos mais diferentes assim você já cozinhou, você já fez? Ah, diferente não. Eu posso chorar também. Chorraça? É. Porra, um rio grandense do sul. Tinha que fazer um turraço, né? Depois que ficar branquinho, você pega a sua colher. E vou puxar pro lado. Ah, você deixa aqui mesmo. Você não tira ainda aí? Não, eu puxo pro lado. Ah, eu achei que você ia tirar. Não. Quem que arrumou essa lenha aqui pra você? Meu pai. Ah, teu pai é cortador de lenha? É. O que que teus pais fazem, Ciro? Minha mãe é professora e meu pai é engenheiro mecânico. Professora do quê? Minha mãe é professora de português e inglês. E ela te ensina português e inglês ou você tem que aprender sozinha, né, só? Eu ensino. E teu pai é engenheiro mecânico? É. Trabalha com o quê? Ele trabalha com essas plantações, Ciro, pra fazer óleo, essas coisas. E aí você tem uma irmã? Sei. Faz o quê? Tudo. Faz tudo. Quantos anos ela tem? Ela tem 14. Você briga muito com ela? Não. Não? Ela briga com você? Não, de pano. Porque você é pronta. Mas não é. Você é daqueles caras que aprontam muito ou não? Não. Qual que é as bagunças que você faz? Não conta todas, porque ele não pode ficar incentivando as pessoas a fazerem, entendeu? Não sei. E você gosta de fazer o quê? Você gosta de passear, viajar, assistir televisão? O que você gosta? Gosto. Tudo? Tudo isso. Tudo isso. Entendi. Viu? E tem que tomar um cuidado pra fumaça não ir no olho, né? Senão você vai chorar aí. Tá, daí você fez isso aqui e vai ficar branquinho. Deixa que eu passo um pouquinho aqui pra você. Vai. Tem que ficar tudo branquinho. Tem que ficar branquinho. Legal. Branquinho. Então nós vamos... Carlinhos, vamos dar uma aceleradinha nessas imagens aqui até ficar branquinho? Pode ser? E aí a gente volta então daqui a pouquinho, nesse mesmo bloco, com o restante aí pra fazer tudo, ok? Sim. Muito bem, Círio. Já deixamos o frango branquinho. Aham. Agora põe a linguizinha. O que que faz aí agora? Ela vai ter que tostar um pouquinho. Tostar um pouquinho. Beleza. Do mesmo jeito? Sim. Que nós fizemos com o frango. Aí o frango fica aqui do lado, né? O frango fica aí fritando. Por enquanto não mistura. Não mistura. Entendi. E aí você não põe um olhinho pra fritar mais rápido, não? Não, tem que ser do jeito certo. Tem que ser do jeito certo. Tá bom. Então, Caôria, acelera essa imagem nova aí. Então é o seguinte, nós já fritamos o frango, depois fritamos a calabresa. Sim. Não é isso? E estamos colocando o bacon, a cebola, o repolho, a cenoura, que eu esqueci, não é? E agora tá na hora de colocar o macarrão. Então você pôs o quê? Você abriu um buraquinho, pôs água aqui dentro e o macarrão vai ser... Vai colocar de pouco em pouco. De pouco em pouco. Então manda ver. Pode pôr. E eu tenho que ir mexendo? É. É bom? É. E aí essa água aqui vai cozinhando o macarrão? Vai. Legal. E aí depois que tiver o macarrão cozido, o que você faz? Aí depois vai misturar tudo. Vai misturar tudo. Entendi. E depois vai deixar descansar um pouco, pra depois colocar o pimentão. Entendi. Você que tá assistindo aí, você pensa que não tá quente aqui esse negócio de fogo ali? Pra caramba, né? Tá. Hein? O Ciro disse que assim, quando tá muito frio, ele vai lá e faz uma comida dessa pra esquentar o inverno, né? É. Ciro, então nós vamos de novo acelerar essas imagens, porque depois nós vamos mostrar você colocando todo o pimentão. E aí, claro, você que tá aí, não perca o terceiro e último bloco e o melhor bloco do Multichefe, que a gente vai degustar. É. Ou você pensa que é só pra ver isso aqui? Não, tem que comer. Tem que comer, né? Tem que comer. Ative as notificações. Não saia daí. E aí E aí E aí E aí E aí